A Rádio Mais FM vai conversar com o Dr. Erderson Bernardo, ele que é advogado aqui do Centro de Referência da Mulher aqui na cidade da Iguatú e nós viemos procurá-lo para conversarmos a respeito desse último crime ocorrido aqui na cidade, desse homicídio que foi contra a mulher. Qual a posição que está sendo tomada pelo Centro de Referência, doutor, com relação a esses crimes de um modo geral aqui na região? Lamentavelmente, Carvalho Continuando, a gente está vendo uma sequência de crimes que vem ocorrendo contra a mulher, especificamente aqui no nosso município. Nós do Centro de Referência da Mulher, claro que não atuamos de uma forma repressiva, que quem faz essa atuação é a Polícia Civil e a Delegacia da Mulher. Mas, em relação a esses delitos, o Centro de Referência da Mulher tomou todas as precauções para acompanhar essa mulher, ou melhor, para acompanhar os parentes da vítima de violência doméstica e até as mulheres que são vítimas, que não é o caso das que são vítimas de homicídio. Então, sem referência da mulher, ele vai atuar de uma forma mais específica, ou seja, ele vai atuar por meio de um assistente social, que vai estar realizando visita, visitar a mulher ou a família da vítima para ver o que eles estão necessitando, o que eles estão precisando. Também temos uma psicóloga para dar o apoio, um apoio psicológico para a vítima ou para os familiares da vítima, todo esse acompanhamento. E também temos aqui o setor jurídico do CRM, que também vai estar acompanhando, vai estar dando suporte jurídico às vítimas e aos familiares dessas vítimas de violência doméstica.